sabia que eu morro de saudade de você pois é eu vejo você as segundas terças depois só na quinta feira e aí só na outra segunda feira eu fiquei pensando puxa vida eu podia incluir mais um dia de vídeo no canal mas falar sobre o que eu gosto de falar que poderia ser útil interessante pra ele pra ela pra eles já sei vou dar dica de vídeos e séries e filmes eureka mas aí tem um monte de gente fazendo isso e daí qual o problema vou fazer do meu jeito e eu tenho certeza que você vai gostar ea primeira dica do canal a primeira dica dessa sessão que pelo menos por enquanto eu vou chamar a chamar de resenha é sobre uma série nacional e antes que você torça o nariz é uma série muito bem feita é uma série original netflix feita em parceria com alunos da usp essa série chama-se 3% e é uma série que fala sobre um mundo distópico uma o brasil o mundo passou por um evento apocalíptico e toda a nossa infraestrutura se degradou falta a falta de comida falta a segurança falta faltam remédios e um grupo de de pessoas resolveu sair em busca de um lugar menos degradado de um lugar que não tenha sido sofrido tanto as consequências desse evento apocalíptico para poder construir um novo mundo e aí eles encontram uma ilha e lá eles fundam o que chamam de mar alto só que nem todo mundo vai poder se mudar para mar alto apenas três por cento da população o porquê três por cento ainda não explicaram mas calma a gente está na segunda temporada ainda e isso causa uma revolta nas pessoas nesses outros 97 por cento que ficam no continente em condições precárias né e aí eles criam um grupo uma uma comunidade será como é que eu poderia chamar assim chamada a causa que vai lutar pra fazer com que esses outros 97 por cento também tem o direito de morar num lugar tão bom como o mar alto e o pessoal do mar alto também uma vez por ano eles recrutam pessoas do continente não é assim não foram só aqueles três por cento lá e nunca mais entra ninguém não uma vez por ano é feito um pouco como se fosse um processo seletivo chamado o processo onde eles avaliam a questões técnica perdão a questões físicas e questões é psicológicas para fazer com que jovens de exatamente 20 anos possam disputar entre si e aí o ver quais deles no máximo de três por cento vão passar morar em mar alto então veja que as crianças elas são preparadas nós estamos já no processo 104 na temporada 1 nós estamos no processo 104 tá então essa comunidade já existe há mais de 100 anos as crianças elas são preparadas durante toda a vida para os 20 anos poder passar por esse processo e aí vai haver um monte de eventos um monte de situações muito bacanas que você não pode perder o a netflix lançou agora dia 27 de abril de 2018 a temporada número 2 com 10 episódios a temporada 1 tem oito episódios todos ali entre 35 e 50 minutos é uma série muito bacana que eu tenho certeza que se você começar a assistir você não vai querer parar de assistir e vai querer até maradona maratonar espero que essa dica tenha sido legal desculpa se eu fiquei meio enrolado aqui prometo que nunca vou dar spoiler sempre vou contar pra vocês aquilo que é o básico aquilo que os próprios é é produtores divulgam e corre lá corre assistir três por cento um grande abraço pra você um beijo ea gente se vê segundo até